Olá, Jardim 1, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Boa tarde, como vai com você? Meu amigo, como é bom te ver? Palma, palma, mão com mão Um abraço de coração Um abraço para vocês Olha só, pessoal, ontem foi quinta-feira Se ontem foi quinta-feira, hoje é Depois de quinta-feira, que vem? Vamos contar juntos, ó Domingo, segunda, terça, quarta, quinta Sexta, sexta-feira Olha o somzinho da LFNAS, sexta-feira Sexta-feira Ontem foi dia vinte e oito Se ontem foi dia vinte e oito, hoje é Que número que vem depois do vinte e oito? Vinte e nove Nós escrevemos o dois juntinho com o nove Vinte e nove do mês de? Vamos contar juntos Janeiro, fevereiro, março, abril Maio Do mês de maio Qual que é o número mesmo do mês de maio? O número cinco Vinte e nove do mês de maio Que é o número cinco Do ano de dois mil e vinte Quero aprender a ler Quero aprender a escrever As letrinhas têm nomes As letrinhas têm som E é muito fácil de aprender Pessoal, nós aprendemos algumas letrinhas Vamos relembrar quais letrinhas que nós aprendemos? A B C D E F G H I J K L M M O P Nós falamos a letrinha P E depois da letrinha P? Alguém lembra aí? Qual a letrinha que vem depois da letrinha P? É a letrinha Q Olha a letrinha Q Olha só Q do Q, pessoal Q de queijo De quadro De quitanda Tem algumas É, alguns dias da semana também Que começa com a letrinha Q Quem lembra? Quarta-feira Quinta-feira Começa com a letrinha Q E qual que é o sonzinho da letrinha Q? Olha só Queijo Tem um outro sonzinho também Olha lá Quadro A tia Patti vai escrever aqui Algumas palavrinhas que ele tem aqui Ó Queijo Queijo Quatro De quinta E como que faz a letrinha Q? Vocês sabem? A letrinha Q é muito fácil de fazer Faz um Círculo Uma bolinha E depois vem E faz um paletinho aqui cortando Então essa é a nossa letrinha de hoje Um beijo para vocês E até a próxima aula